O que vai ir? Opa aí Eu vou pegar aqui O que vai ir? O que vai ir? O que vai ir? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que? O que? O que? Esse é o povo. Está ali perto, não tem uma busca de outro lugar. Não tem uma busca de outro lugar. Não tem uma busca de outro lugar. Esse é o povo. Esse é o povo. Ele sabe qual que é que é para você. Vai lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL